Boa Vista, Sede Timor-Leste, realiza jogo amizade na Boa Vista Cup, Badala-Ulug e município Cova Lima, Loron Tolonulo, Fulang Abril. Objetivo jogo é liberar jogador talentoso Sira e ter qualidade de jogador Sira e o futuro. O jogo é o jornalista Arminda Carvalho no Vasco Alves. O jogo é o jornalista Arminda Carvalho no Vasco Alves. O jogo é o jornalista Arminda Carvalho no Vasco Alves. O jogo é o jornalista Arminda Carvalho no Vasco Alves. O jogo é o jornalista Arminda Carvalho no Vasco Alves. Nós somos atores locais, nós somos amizados, e ao mesmo tempo nós vamos ter uma celebração de eles, uma restauração independente de 20 de maio, uma comemoração de 28 de maio, mas primeiro agradecemos a sua visita FC. Em contas, nessa realização da Theyż, o Secretário-Geral, Boa Vista F.C. R.C. promete que a terceira academia Boa Vista R.C. é a terceira academia para o futebol que se torna a futebol. Também o administrador R.C. Onde ele continua jogando o município de Covalima para que o Boa Vista continue a fazer o futuro e eleva de acordo com a qualidade dos jogadores. O município de Covalima, Arminda Carvalho Vasco Alves, reportagem desportivas.